Por ser de lá, do sertão lá do cerrado Lá do interior do mato Da catinga, do roçado Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lá, não acerta por isso mesmo Não gosto de cama, amore Não sei comer sem torresmo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a eu Por ser de lá, acerta por isso mesmo Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada caminhando a esmo Sou como reis desgarrada Nessa multidão boiada caminhando a esmo